E era muito legal, né? Ocupar a cidade. Hoje a gente meio que tem medo. Hoje você fala assim, ah, vamos descer de papelão aqui. E pode? E pode, cara. É público, velho. É público, cara. Não, e pode ainda. E pode, é. As pessoas têm... É público. Eu lembro há uns anos atrás, eu fui tirar uma foto, eu apoiei ali no platô do Congresso Nacional pra tirar uma foto da cúpula. Eu nem subi no platô. Eu fiquei em pé na grama, apoiei os cotovelos no platô e fui tirar foto. Aí chegou um cara, um vigia que tava lá, claro, ele tava recebendo a ordem. Ele falou, ah, você não pode ficar aí. Aí eu perguntei, por que não? Eu perguntei isso não porque eu sou narigudo, não. É porque eu sei que é público. Eu sabia que pode. Falei, por que não? E aí ele, não, porque não pode. Eu falei, não, mas tem que ter uma norma. Tem no regimento dizendo que não pode? Não sei. Eu falei, então, você pode buscar. Se eu quiser, eu até espero. Você pode ir lá buscar. Mas eu preciso saber por que não pode. Mas você nem chegou a subir ali nas... Não, eu subi quando era moleque. Quando era moleque, eu também subi. Quando era moleque. Porque era livre mesmo. Agora que eu fui tirar foto, já tinha mais de 30 anos, já foi? Tem o quê? Sei lá, menos de 10 anos. Fui tirar foto e o cara, não pode. Eu não subi no platô, eu fiquei na grama. Na grama, só apoiei o braço ali. Não pode. Eu falei, olha... Aí depois de um tempo o cara falou, não, não tem, não vou buscar. Eu falei, olha, então vou falar o seguinte pro senhor. Pode. É público. É um local público. Eu posso estar aqui. Não tem nenhuma restrição que me impeça de estar aqui, tampouco de tirar foto desse lugar. Posso. Aí ele falou, então vou ficar em pé aqui na frente da sua cama. Eu falei, é um direito seu também. Assim como é um direito meu ficar aqui, é um direito seu ficar onde o senhor quiser. Sinta-se à vontade. E fiquei lá. E ele ficou em pé. Tanto que eu fiz uma foto, que a foto é o coturno dele e a cúpula da câmara. Ficou até bonito, imagino. Ficou linda a foto. Ficou linda. A foto é essa. A opressão. Pode dar um título assim. Sabe? Então, pode. O negócio é que as pessoas também desconhecem a lei. É aquela velha história da criança brincando embaixo do bloco. Vai vir um síndico maluco que vai falar pro porteiro e o porteiro vai reproduzir. Olha, não pode. Por quê? Porque o síndico disse que não. Então manda o síndico descer. Porque ele vai ter que chamar a polícia. E aí a polícia vai ver que pode. É. Porque pode. É um local público, pode. É, galera. E quem tá assistindo a gente aqui de Brasília tem que se ligar nisso daí, né? Porque as pessoas realmente tomam conta mesmo do pilotis ali, debaixo do bloco. E não, cara. Ali você tá só fazendo a manutenção com sessão. Exatamente. É um local público. Mas qualquer pessoa pode ficar ali. É um local público ali. É verdade. Você pode fazer o que você quiser. Pode brincar, pode andar de patins. Se o síndico quiser fazer um trabalho de conscientização, gente, vamos evitar. Por que tá arriscando, fica caro em sei lá depois. Aí é uma coisa de conscientização da comunidade e do condomínio. Sim. É outra coisa. Mas a proibição, ela é proibida. Você não pode chegar e falar, não pode. Pode, claro que pode. E aí